Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escura Teu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre